Bom dia, princesinha. O que está fazendo? Nada. Por que escondeu isso? Combinamos que entre nós não haveria mais segredos. Tem toda a razão. Papai me perdoa. Anda, me mostra o que você não queria que eu visse. É que eu encontrei isso aqui quando eu fui nadar lá no lago. É uma carta que a Kenya escreveu pra você. E por que só está contando agora? Porque você me disse que não queria saber nada dela. Bom, e eu... Eu também queria evitar que você continuasse caindo no jogo dela. Acontece que eu... Eu não sei o que me deu com relação a ela. Perdi a cabeça. Não devia ter me envolvido com essa moça. Eu sabia que essa relação ia acabar mal, mas nunca pensei que tanto. Papai, o que aconteceu com a Kenya? Não é culpa sua. Uma vez... Você me culpou pelo que houve com a sua mãe. Nunca. E já chega. Vamos parar de falar de coisas tristes. Com todas as coisas que aconteceram... Não contei que falei com o Damião. Você disse a ele que não somos irmãos? Não, não pude. Por que você está assim? O que você disse, papai? A verdade. Que eu admirava, que eu respeitava. Que queria que fosse meu filho, porque cedo ou tarde vocês vão se casar, não é isso? Eu vou te pedir para que não volte a falar com o Damião, papai. A nossa relação não tem mais jeito. Mas, filha... O Damião é um bom rapaz. Respeitador, responsável, trabalhador. Além do mais, sempre foi apaixonado por você. Eu queria que você sentisse a felicidade que eu nunca tive. Obrigada por se preocupar comigo. Obrigada. Te amo muito. E eu te amo muito mais, papai. Te amo muito. athiãe. E eu te amo muito mais, amor. Eu te amo muito mais, amor que vive. Amor que ama, amor que age